Olá, amigos do YouTube da PazTV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Mesh com Halloween 2021. Desta vez vou jogar aqui com o Bob the Blob, a pedido do Eric Godd, pra fazer o recorde diário aqui com vocês. Nosso recorde diário de 385 mil pontinhos, que é o padrão, né? Vamos lá, então, antes de ir pro gameplay, mostrar pra vocês qual é a matéria que eu vou comentar hoje, que é sobre o God of War, que foi anunciado pra PC. Já tem alguns dias, tá? Tem algumas matérias aqui que eu queria comentar pra vocês nos últimos dias, mas acabou que não deu tempo, então vou comentar no decorrer dessa semana, tá? Fiquei muito feliz dessa notícia aqui, galera, porque eu gosto muito de God of War. Esse último aí é o que eu tenho menos vontade de jogar, mas ainda assim deve ser um ótimo jogo e uma hora eu vou jogar, ainda mais agora que vai dar pra jogar no PC. Eu explico no decorrer aí do vídeo pra vocês, mas olha só, ele já tá listado, tudo dá pra comprar lá na Steam por R$199,00, esse é o preço de lançamento no PC, provavelmente daqui a um tempo deve estar aí nas promoções por um precinho bacana. Olha só, vai ter aqui modo de FPS alto e tudo mais, o gráfico melhorado, vai ser muito legal poder jogar esse game aqui no PC. E é um jogão, viu? Eu já vi ele inteiro no YouTube, no canal de um cara que eu gosto muito, que me inspirou a ter o meu canal no YouTube lá no começo, que é o Engileu lá da Consola de Jogos Brasil, da CJBL, e cara, é um jogão, é um jogo muito bom mesmo. Só que como eu falei pra vocês, eu ainda tenho mais vontade de jogar o God of War 3 e o Ascension. Esse sim, eu queria demais que viessem pra PC no futuro, e tomara que venha em algum momento, né? Mas já fiquei muito feliz desse God of War mais recente aí, desse que saiu pro Playstation 4 e tá vindo pro PC. E antes de ir lá pro gameplay, deixa eu só agradecer a galerinha que tá pegando o Kawai através do meu link que tá aqui embaixo na descrição, 110 pessoas já pegaram, valeu, galerinha. Lembrando, pega no celular que nunca teve Kawai instalado através do meu link, que vai te mandar pra Google Play, não esquenta, mas tem que ser pelo meu link. Aí vai aparecer aqui pra mim o seu nome, se você colocar uma fotinho também, te manda um salve no próximo vídeo. E você também ganha acesso à sala de apoiadores lá do Discord, que tá aqui na descrição, pelo Discord do canal, tá? Entra lá, me avisa que você pegou o Kawai pelo meu link, eu te dou um mês de acesso à sala VIP, que é onde eu tô sempre online conversando com vocês, toda semana a gente faz chamada de voz lá também na sala de apoiadores, então você vai ter um mês de acesso lá. E depois de instalar o Kawai pelo meu link, usa ele por 10 dias seguidos. Entra nele aí todo dia pra assistir pelo menos 5 minutinhos de vídeos aleatórios, quanto mais tempo melhor, mas 5 minutinhos já tá valendo. Todo dia, 10 dias seguidos, você me ajuda muito, eu te mando um super salve no próximo vídeo, e aí você ganha 6 meses de cargo de acesso à sala VIP lá do Discord, fechou? Bom, um abraço aqui, ó, pros últimos que pegaram o Kawai através do meu link. Valeu, Kaique, Caterlon e 14Gui. Obrigado aí, galerinha, pelo apoio que pegaram o Kawai pra me dar aquela força aí. Vamos lá, então, galera, fazer o nosso recorde diário aqui com o Bob the Blob, a pedido do Eric Godd. Valeu aí, Eric, que pediu pra eu jogar com esse personagem, eu acabei de desbloquear, né, personagem novo aqui desta atualização. E, galera, fiquei muito feliz quando eu descobri aí que o God of War tava vindo pra PC. Porque, como eu falei pra vocês, eu gosto muito da franquia God of War. Pra mim, é a melhor franquia da Sony, sabe, dos jogos ali da Sony, que é o mais curto. Eu já acerei God of War 1, God of War 2 e aqueles dois God of Wars de PSP, que é o Ascension, não, não é Ascension, é o Chains of Olympus e o outro Ghost of Sparta. Acho que são esses aí, Ghost of Sparta e Chains of Olympus. Se não me engano, são esses dois. E o 1 e o 2 de Play 2, eu acerei esses aí. E, gente, são jogos incríveis, muito bons, hack and slashs maravilhosos. E eu tenho muita vontade de jogar o God of War 3 e o God of War Ascension, que eles são mais hack and slash das antigas mesmo, né, mais aquele jeito padrãozão. E eu tenho muita vontade de jogar, só que eles não estão disponíveis ainda pra PC. Tomara que a Sony lance, cara, porque se lançar, eu já falo pra vocês aqui, eu compro, não quero nem saber, eu compro pra jogar no meu notebook. Ô, rapaz! Ih, não precisa nem, na verdade, jogar no notebook, dá pra jogar no Xbox, talvez, daqui a algum tempo. Pô, é isso aí, eu vou comentar pra vocês nos próximos vídeos do decorrer dessa semana, porque os serviços de streaming estão chegando com tudo. E, gente, tá começando a dar pra jogar jogos de PC no Xbox. Só que, também, nem tudo são flores. Tivemos umas más notícias com relação a isso. Parece que a Sony tá limitando que os jogos de Playstation você não consegue jogar no navegador do Xbox, porque eles bloqueiam mesmo, não tem outro motivo. Mas, isso a gente comenta no decorrer dessa semana, tá? Mas, quem sabe, no futuro, depois de jogar esses jogos aí no Xbox, e os jogos de Xbox e jogar no Playstation, já pensou que maravilha? Que legal, cara, você poder jogar os seus jogos favoritos na plataforma que você quiser. Olha que da hora, muito bom isso, né? E, como eu tava falando pra vocês várias vezes aqui no canal, essa questão de exclusivos, eu entendo existir exclusivos, tá? Eu acho que é importante pra essas empresas, atrai a atenção das pessoas e tal, mas, pra quem é consumidor, não é legal, né? Então, quanto menos exclusivos, melhor. Mas, se tiver, também não tem problema. Eu não acho que deve, ai, vamos proibir esses tiros exclusivos. Não, se as empresas quiserem investir nisso, beleza. Mas, eu prefiro que a gente possa jogar em qualquer lugar possível, né? E, tendo a possibilidade, de maneira certinha, né? Sem burlar nada, como, por exemplo, o streaming, pô, legal. Ou, por exemplo, nesse caso do Agora Fora ali, você realmente joga, né? Você pode comprar ele no computador e vai rodar no computador. Mas, o que eu tô falando pra vocês de streaming, é que, como agora tem esse serviço de você rodar o jogo na nuvem, chegou no Brasil, eu vou trazer um vídeo pra vocês essa semana, tá? O GeForce Now, que você roda os jogos da Steam por streaming no navegador, pelo que eu tava vendo. Parece que é isso. E... parece que dá pra abrir no Xbox. Então, você pode jogar os jogos que você compra da Steam, você joga lá no navegador do Xbox. Ih, já pensou você poder jogar agora a Fuar da Xbox? Mano, que isso? Que loucura, né? Ou, já pensou no futuro também você poder jogar lá o Halo, o Forza Horizon, no PlayStation, que da hora pra quem tem PlayStation também. Mano, muito legal, né? Vamos dar pra vocês. Eu entendo existirinhos exclusivos, eu entendo o lado das desenvolvedoras dos jogos, das... não é produtoras, das fabricantes de consoles. Mas, nós que somos consumidores, a gente acaba querendo jogar de tudo, né? Então, dá vontade de jogar de tudo. Então, na medida do possível, sendo dentro aí das regras certinho, o que a gente puder jogar, a gente joga, né? Então, vamos ver o que vai acontecer mais pra frente aí. Eu só sei que eu tô bem empolgado. E eu tô realmente torcendo, por favor, aí... Sony, eu ia falar Sabuco Games. Eu tô tão acostumado a falar da Sabuco Games, eu não vou falar desenvolvedora de jogo. Por favor, aí, Sony, traga o World of War 3 e o Ascension pra PC. Porque se vier pra PC, eu compro. Claro, no lançamento não, porque deve sair com o precinho meio salgado, mas em promoção, assim, um... Esse World of War ali, galera, esse que acabou de agora ser anunciado pra PC, ele tá saindo por 200 conto, né? Mas, cara, Steam sempre tem umas promoções boas com o passar do tempo, né? Então, quando ele ficar, sei lá, 30 reais, alguma coisa assim, eu compro, cara. Eu quero jogar uma hora. Como eu falei pra vocês, eu gosto de World of War. Já zerei 4 World of Wars, e eu quero zerar o resto, sabe? Porque eu curto a história do Kratos, eu gosto das paradas e o jogo é sempre bem feito. Esse último aí que eu não curti tanto... Pelo que eu vi nos vídeos, tá? Tem que jogar pra ter certeza. Mas, pelo que eu vi nos vídeos, eu preferi a jogabilidade, a pegada que a gente tinha nos jogos anteriores, nos antigos. Mas tem que jogar pra ver, né? Uma hora, quando ele fica baratinho no PC, eu compro e jogo no meu notebook. Meu notebook atual não deve rodar esse jogo aí nem ferrando, mas eu pretendo, nos próximos semanas, meses, dar uma olhada em quem sabe fazer um upgrade aqui no meu setup de lives. Aí, com hardware melhor, quem sabe eu consiga jogar, né, esses games aí. E quem sabe um dia fazer uma live de World of War pra vocês. Falar em lives, galera, que eu logo, logo, essa semana, eu tô voltando com as lives lá, tá? Hoje eu já tô um pouquinho melhor do resfriado, lembra que eu falei pra vocês que ontem eu ia voltar com as lives, mas não voltei porque eu tava resfriado? Então, hoje eu tô melhor. Ainda tô longe de estar 100%, mas eu tô bem melhor, tá? Então, talvez tenha live hoje à noite, mas se não tiver hoje à noite, acho que amanhã, amanhã volta, amanhã volta, tá? Se não tiver live hoje, eu aviso vocês lá no Twitter, tá? Twitter tá na descrição, ou no Discord, se ainda não tá no Discord do canal. Lembrando, tem a sala de apoiadores lá, que eu falei pra vocês que quem tem o carro atrás do meu link tem acesso e tal, né? Mas tem todas as outras salas de bate-papo e outras coisas lá que são abertas pra todo mundo entrar. Então, entra no Discord do canal, você, o link tá aqui embaixo. E aí, lá eu sempre aviso, tá? Quando vai ter live e tal. Então, acho que fica melhor marcar pra amanhã, tá? Acho que eu vou até deixar avisado aqui, eu já vou avisar vocês aqui nesse vídeo, depois eu vou postar lá no Twitter, no Discord e tal. Galera, amanhã eu vou voltar com as lives, fechou? Combinado? Então, amanhã a gente tá de volta aí com as live streams, pra ficar mais certinho, mais combinadinho, tudo certo. Beleza? Então, amanhã o retorno das love streams. Eita, deixa eu passar uma chavezinha ali. Não, já chaves. Então, amanhã eu já vou estar bem melhor, porque hoje eu já melhorei legal, então amanhã eu devo estar bem melhor. E eu quero voltar com as lives pra valer, sabe? Voltar assim, no pique. Não voltar, tipo, a fazer melhoria de live, tá ruim da garganta ainda, tá meio gripado, não. Quero voltar on fire com vocês. Então, amanhã a gente volta on fire, com tudo, é isso aí. Beleza? Combinado, então? Então, amanhã eu volto com as lives. Fechou, galerinha? E eu não sei ainda do que vai ser a live. Se vai ser uma live de vlog, assim, só de PCcam, ou se vai ser jogando alguma coisa, ou as duas coisas. Vamos descobrir amanhã, vamos decidir juntos amanhã. E o vídeo aqui ficou até porque é mais longo, né? Mas não tem problema. Aí eu comento pra vocês aqui as coisas, dou os recadinhos importantes, tá? E, galera, muito obrigado pelo suporte de todo mundo, tá? Durante essas férias que eu tirei aí. Quase três semanas de férias das lives, né? E dos vídeos eu fiquei uns dias aí também de férias, porque, como vocês estão sabendo, eu me mudei, casei e tudo mais. Então, tava uma correria a minha vida, tá? Mas agora tá tudo ficando bem estruturadinho, já tá ficando tudo bacana, e agora dá pra voltar com tudo melhor do que nunca. Aguardem. Aguardem e nem precisa aguardar muito, viu? Porque a gente já tá voltando agora essa semana. Beleza? Amanhã tamo de volta aí com as lives, fechou? Conto com vocês lá no meu canal de live streams. Link tá na descrição. Galera, mas agora sim, deixa eu só pegar aqui nossas recompensas. Esse gameplay bacana aqui com o Bob the Blob, a pedido do Eric God. Ah, lembrando, galera, comenta aqui embaixo no campo dos comentários uma sugestão de personagem pra jogar no próximo gameplay de recorde diário. Pede aí um personagem que eu não costumo jogar com frequência, tá? Uh, chavezinha! Coisa boa, hein, galera? Duas chavezinhas maravilhosas ali pra ajudar. Tô com mais de 3 mil chavezinhas. E vamos lá pegar aqui as recompensas da casada, né? Uh, por falar em chaves, mais chavezinhas. Eu fico até emocionado quando vejo essas chaves aqui. Mas é isso aí, galera. Bom, deixa eu só pegar aqui as nossas recompensas. Eu não vou dobrar aqui porque eu já tenho bastante moeda de evento, né? E as moedas de evento agora pra mim vão servir só pra comprar ali o reforço de fichas, que inclusive o meu ainda tá ativo de ontem. Porque o vídeo de ontem eu acabei gravando de tarde, né? Então eu ainda tenho 10 horas aí pro reforço de fichas. Então vai ficar facinho de completar a casada, né? Bom, mas é isso aí. Comenta aqui embaixo as sugestões de personagem pra jogar no próximo gameplay. Comenta um personagem que eu não costumo jogar com frequência, tá? Personagem novo, um traje novo que eu nunca joguei. Manda aí a sugestão que eu sempre vou escolher as mais raras, as mais únicas. Fechou? Bom, vamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Taça o seu like. Comenta aqui embaixo se você gosta de Guarda Forra. Eu jogo o Guarda Forra? Curte, não curte? Quero saber a sua opinião. Um abraço a todos e até o próximo vídeo lá aí no canal Marcelo Sousa F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho